As cidades de Pinhalzinho e Rio Negrinho devem ser sede de dois novos aeroportos públicos catarinenses. Os municípios fazem parte de um projeto do governo do estado para ampliar o transporte aéreo. Doze aeroportos no estado já estão em reforma. O próximo é o de Blumenau. O anúncio foi feito pelo governador Jorginho Mello. Quem pretende visitar Blumenau, um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina, vai ganhar uma nova possibilidade de transporte, o aéreo. O governo de Santa Catarina anunciou um repasse de 2 milhões e 800 mil reais para finalizar as obras no aeroporto regional de Blumenau, conhecido como Quero Quero. Ao todo, o governo do estado e o município já investiram 13 milhões de reais na ampliação. Um aeroporto como esse aqui precisa ter vida, precisa ter condições de tráfego, precisa ter balizamento noturno, precisa ter papi. Tem que ter condições para que os pilotos possam descer. E esse aeroporto aqui é estratégico entre os 16 que nós vamos revitalizar, que são de nossa propriedade em Santa Catarina. O valor deve ser usado para finalizar as obras de balizamento e pavimentação da pista, essenciais para voos noturnos ou em temporais. A expectativa é que tudo seja entregue em 120 dias. E agora com a estrutura reforçada, oferecendo o espaço adequado para receber voos regionais. Essa aqui é uma cidade que já tem uma estrutura turística muito forte, com isso vamos poder ampliar o acesso de turistas e ampliar o acesso também dos voos regionais, interligando Santa Catarina, especialmente a região de Blumenau, com São Paulo, Curitiba e outros lugares. Obrigado.